Se você gosta de um prato cheio de história de família, olha, presta atenção nessa receita que está imperdível, tá? E não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo e de se inscrever no canal, porque tem muita coisa boa por aqui. Bom, Matias, vamos começar então. Vou mostrar o processo da fermentação do ripol. O primeiro passo é o ripol. Vamos cortar esse ripol bem fininho. Primeiro, eu quero guardar, tirar as primeiras folhas, que não serve a nada, pega o seu. Não serve? Não, as primeiras folhas onde eu tenho sujeito, que não pode ser lavado, tá? Eu quero guardar uma segunda folha, interna, não quebrada. Então, tira com cuidado, isso aí depois eu explico. E aí cortar esse ripol o mais fino que puder. Faca afiada, cortando e tirando. E quando chega no talo, tirando. Ok, botar o ripol aqui dentro do bolo. Colocar sal. Isso aqui é flor de sal. Então sal de grandes qualidades, uma colher bem cheia de sal. Estou retirando um pouco da água do ripol. Vai amassando, o sal vai se misturar com o ripol, ele vai desidratar, vai perder água, vai suar, na realidade. Igual a legume que tem muita água, né? Pepino, abobrinha. Enfim, quando você bota a sal, ela desidrata, ela perde essa água, né? Aí eu vou colocar agora o guminho em grão, isso vai dar bastante sabor. Zimbro, também vai dar um gosto bastante específico, a chucruta e algumas folhas de louro. Misturar tudo de novo e vamos deixar isso 30 minutos, desidratando. Você vai ver, vai dar muita água. Pronto, vamos cobrir com um pano e deixar ele aí 30 minutos. Ok, 30 minutos depois, ele fica assim. A gente está na televisão, gente, então olha, 30 minutos passou muito rápido. Mas vocês em casa, deixam 30 minutos fora da geladeira, coberto de um pano. Olha a quantidade de água que rendeu. Agora eu vou começar o processo de fermentação. Parece muito complicado na sua cabeça, hein, Batista? Na sua também, né? O negócio não é complicado. É a demora, né? É o tempo. Agora que começa. Processo de fermentação. Precisa de um bocal ou de um recipiente bem limpo, lavado, fervido, secado. E eu vou colocar agora, colocar o ripolho dentro do bocal. Vai, agora vai amassando bem esse ripolho, tá? Bem amassadinho, bem secado. Bem amassado, bem secado. Vamos encher até mais ou menos uns 3 quartos. Deixa eu botar um pouquinho de água. Vai lá, vai amassando. Qual é a ideia aí? É retirar o ar, que na realidade faz estragar o ripolho e não fermentar. Então a gente tem que socar, socar, mesmo para retirar todas essas bolas de ar. É como as pessoas faziam antigo, né, chefe? É exatamente, é um método de conservação, né? Deixa eu ver que eu adoro fazer isso. Adoro? Eu vejo meu pai fazer isso quando faz. Ele tem que ficar coberto com essa água, né? Totalmente. Exatamente. Agora, olha a minha folha de ripolho. Eu vou cobrir. É para o ripolho não subir na superfície. Tem outro pulo do gato, você vai ver. Mais um pouquinho de água. Aí eu vou botar isso aqui. Peso, na realidade. Feche, para ele não subir. Olha como ficou. Ripolho está lá embaixo, a água está lá em cima. O ar, e por isso não pode sacudir muito. O ar, ele não vai penetrar embaixo. Então isso vai começar daqui uma semana, fora da geladeira, num lugar escuro, fresco, se possível. Embaixo, enfim, num lugar onde não tem muita luz, a sala de televisão, o que for. Deixe sair durante uma semana. Vai começar a fermentar, deixa mais uma semana, não abra, não sacode, não faça nada, deixa lá, você vai ver as bolhas acontecer, e aí guarda na geladeira. Aí a partir do momento que está na geladeira, se não tem nenhuma parte mofa aqui e não deveria ter, se o ar não penetra, guarda quase um ano. Vai, Batistão, me traz o... Eu tenho que andar com cuidado para a água não se mexer mais. Mas agora já é. Isso é um chucrute, a gente viu como mudou de cor, tem uma cor assim mais escura. Enfim, isso aqui está há um mês já. Isso já é a chucrute, é o ripolho fermentado. Ok? Obviamente ele está cru ainda, a gente vai botar, fazer o processo agora de cozimento. Tira a folhinha. Como é a fruta, mano, é muito bom, é quase uma salada. Bom, né? Acho que não precisa nem lavar, ele está bem... Está ácido como deve ser, está salgado. Eu acho que assim está bom, já. Está, né? Está bom. Então vamos retirar essa água de fermentação. Ela está bem socada essa aí, viu? Está, né? Não entrou nessa prova que não entrou ar. Vamos cozinhar essa chucruta. Vai, cebola agora. Aqui. Picado, não precisa ser muito fino. Vamos lá, panela. Eu vou usar gordura de porco. Banha, bastante. Isso vai dar um sabor também muito bom. Deixa ela esquentar, joga a cebola aí, Batiste. Eu estou fatiando um pouco de alho. Não é uma comida apimentada, mas viu que a gente está no Brasil, a gente gosta de pimenta. Pimenta, o dedo de moça, a pimenta de xerro iria muito bem aqui. Pega as carnes aí na geladeira. Vou botar um pouquinho de cebolinha. Vai dar um sabor também diferenciado. E aí são várias carnes. Então temos língua, beco, joelho, costela, é tudo defumado. Lombo, já fatiado. E aí aquela salsicha alemã, tenho que pegar meu papel para me lembrar dos nomes. Mas vamos fazer isso. Bora. Então, essa aqui se chama Frankfurter. Frankfurter. Essa aqui é Weisswurst. Vai, vai. E sabe o que é de vitela? De vitela. Enfim, é isso. Desliga o fogo. Vamos fazer a montagem para o cozimento da chucruta. Primeiro, o beco. A chucruta. Cobra. Você vai intercalando, ele vai fazer uma montagem. Vai, espalha aí para mim. Aí vou botar a língua. É engraçado que ela tem gordura, né? Tem. Somos três, então vamos três, né? Senão fica muita coisa. Adoro joelho de porco. Joelho cozida e defumada. Vai, pode botar mais um pouquinho de ripolho aqui em cima. O lombo. A costela. Três pedaços também. Vinho branco. Então é um Riesling, que é uma uva muito específica da região da Alsace, onde se come chucruta. Uma uva muito ácida, muito legal. É bastante vinho, tá? Quase a garrafa toda. Esse ripolho vai cozinhar, tá vendo? A gente vê, ela já aparece. E agora, Batista, também lá, Alemanha, Alsace, é a região de cerveja, né? Exato. Então, para dar um gostinho, um pouquinho de cerveja. É bom. Quase cobre a chucruta. Agora é só ligar o fogo. Com isso, Batista, agora é só ter paciência, né? Porque o cozimento é bem longo, fogo baixo, a partir do momento que ferva, tampa e a gente vai controlar. Daqui, mais ou menos, duas horas, a gente vai colocar a salsicha, né? E batata, também. Batata fatiada, a gente vai colocar aqui na parte de cima e vai, mais ou menos, mais uma hora de cozimento para a gente comer a chucruta. Vai, pode tampar e daqui a pouco chucruta. Bom, já tem duas horas, já que ele está fervendo. E eu não vou esperar o chefe, não. Eu vou botar a minha salsicha, não sei falar o nome. Eu vou adiantar aqui. Deusão, pimentada, o papinho, hein? Pois é, bom, é muito pimenta, cara. Pimenta, né? O cheiro da chucruta está chegando lá embaixo na carolinha, maravilhoso. Já está chegando lá. Agora ele fica o quê mais? Uns 40 minutos. Batata cozida, a mamãe que ela está cozida al dente, a gente vai. A gente tira, né? Muito bem. Vamos esperar mais 40 minutos, né? Beleza, 40 minutos, gente. Batista está pronta, atenção. Vamos desligar o fogo. Então vamos tirar essas caras com muito cuidado, hein? Tá? Olha que beleza. Olha ali, velho. Olha o beco. Bom, agora, vamos lá. Segunda parte. Bota o ripor aqui. O bom é o caldo? Não, você vai ver o porquê. Por isso que é tudo uma arte na chucruta. Vai assim. Mas o caldo está aí, está vendo? Ele volta. Pode até servir ali a parte, né? Do lado. Pronto. E aí, agora, é uma questão de apresentação. O beco, a língua. Não é bonito? Lindo. Eu estou aqui salivando. Pega um pouquinho de sal, vamos dar um verdinho aí. Vamos. Flor de sal. Pegava a pimenta dele e fazia assim, ó. Ok? Um pouquinho de azete para dar brilho. Acho o cruto do papi. Vamos lá, olha. A tradição diz que sempre a chucruta, principalmente as carnes defumadas, deve ser acompanhada e vai muito bem com mostarda. Bora, vamos comer. E aí, gostou? Comenta aqui e compartilha. E não deixe de se inscrever no canal e de ver outros vídeos cheios de receitas maravilhosas. E aí, gente. Obrigado.